A fita é a seguinte rapaziada, os caras estão aqui, tá ligado? Pra existir um acontecer, eu preciso da ajuda de cada um de vocês, certo? Assim ó, chega comigo E digam hi guys Da Zona Norte de São Paulo Eu quero ouvir muito barulho Espinardi, SPVIC, DJ Sleep e... Mokwali, qual é a ideia? Mokwali é drag Devo ouvir os nomes aí, sem o irmão da outra mãe Eu não sei qual é a ideia, o que vocês estão a fazer aí Mas estão a fazer muito bem o trabalho de casa A vida é o seguinte Sem o irmão da outra mãe, tem postrinho Aê, namorau, namorau, namorau A fita que o high class chegou nessa porra, caralho E os inimigos ficam em choque Mas chega assim ó Muito bom, a gente vai no ar, caralho Muito bom, a gente vai no ar, caralho É isso que a rua apaga É isso que os inimigos têm E eu já puxei no fundamento Sua ficha já tá nas mãos do Black Blue Trezentas brigas de rua e nenhum Registro do Damassa ter tomado prejouro Certo pelo certo, no resumo até seus amigos Fugiu da cesta, sou sujeito homem Antes de poeta, já matou o desafio Meu Nataneta, ela é da regra Não me conta a regra, a coraça é nas mãos, ela seca É isso que a rua apaga É isso que os inimigos têm Pois não mande um meme Enquanto a concorrência na parede Para as olhas pra mim, a B&M Se tiveram só, mas fez a festa pra mim É isso que a rua mata É isso que os inimigos têm É isso que a rua mata É isso que os inimigos têm Muito amor por vocês de vitória Com paixão por vocês de B&M Se não desço febre de malandro Porque malandro sou eu que nunca vai passar Muito amor por vocês de vitória